Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Alphonse, rapaziada, é o seguinte, tô de volta com mais vídeo pra vocês aqui de Enso de Vídeo de Voltage, pra ensinar a galera finalmente a salvar suas contas, tá? Que basicamente é pelo método que a gente tem aqui de Facebook, tá? E eu vou falar pra vocês como é que funciona essa parte, pra galera tirar da dúvida aí, e digamos que diminuir o risco de perder conta, porque tem muita gente que começa a jogar, digamos que joga um tempão, depois esquece de linkar, no caso do Facebook, e depois vai instalar de novo, vai ver cadê o jogo, tá ligado? Já não tá mais com seus dados, então eu vou mostrar pra vocês como é que funciona essa parte aqui, pra tá linkando de forma quase que segura, tá ligado? Porque tem um probleminha que eu vou explicar pra vocês também ao longo desse vídeo aqui, beleza? Então sem muita delonga, rapaziada, eu criei uma conta aqui que chama Free to Win, beleza? Não pergunte porquê, mas é o seguinte, cara. Criando a conta então, você vai lá e sumona, pega o personagem que você quiser, tá ligado? No caso aí, depois que você vê que a conta tá ficando da hora aí, no caso com o personagem que obviamente você, por exemplo, tá tendo o Samus aqui agora, atualmente, né? O Naruto Barião, o Kawaki, aqui também o Sasuke vs Game e o Boruto. Vamos supor que você já tirou o Naruto e o Kawaki completo, personagem top demais, tá ligado? No caso pro meta atual do Game is, aí agora você quer salvar a conta, beleza? Então, como você já iniciou a conta, você já vai ter um ID que você pode estar vendo nessa parte aqui da tela de título, beleza? Vem aqui em Settings, Other, voltar para o título, né? Return to Tito, Tito, retorno do Tito, né? E aqui é o seguinte, rapaziada. Naruto Cruz Boruto, Ninja Voltage. Beleza, nessa parte você pode ver aqui, então, que vai ter um ID de usuário aqui embaixo, tá aí, que significa que basicamente já tem uma conta aqui no momento, tá? Que é justamente essa conta nova que eu criei aqui, tá? Que no caso é Free to Win, beleza? E como você vai estar fazendo, então, para salvar essa conta, rapaziada? Você vai clicar na parte de suporte, beleza? Tem várias opções aqui, beleza? Que você pode estar fazendo, porém, os mais importantes que você vai mais utilizar, né? No caso, nesse esquema aqui, é justamente a parte aqui de Link barra um Link, beleza? Que no caso é para alincar os dados, tá? No caso da tua conta aí para estar salvando ela. E tem a parte também de Link Data Transfer, tá? Que não vai ter a transferência de dados aí. E depois eu vou mostrar para vocês também para que serve esse esquema aqui, tá? Mas o que você vai fazer atualmente aqui, que é o importante para você estar salvando a tua conta, tá? No caso, nessa parte aqui, é justamente esse esquema de Link barra um Link. Inclusive, cara, a gente podia fazer mais métodos de Link, no caso, para salvar a tua conta. Infelizmente, só tem um Facebook atualmente aqui, beleza? Então, necessariamente, você vai ter que ter um Facebook aí para estar fazendo, digamos que, login com a tua conta aqui para estar salvando ela, tá? Então, vamos aqui em Facebook. Você dá um OK aqui. Só a viseira. E essa capa está bonita, hein, cara? Nossa, está bonita demais, cara. Aí, entrando nessa parte aqui, vai aparecer, então, Facebook Mobile, né? M.Facebook, e aqui vai estar pedido, então, para você colocar o teu e-mail, né? No caso, o celular ou o e-mail, para estar, digamos que, acessando a tua conta e também a senha do teu Facebook, tá? Porque aí você vai colocar esse esquema aqui, vai aparecer para você dar um entrar, no caso, entra aí e vai aparecer para você continuar ou cancelar, tá ligado? Você apertando em continuar, já vai estar linkando com, digamos que, a sua conta do Facebook no Ninja Voltage. Aí sim, a tua conta já vai estar salva depois que você colocar em continuar, tá? Lembrando que depois que você fizer esse processo, vai voltar nessa parte aqui, ó. Vai voltar nessa parte aqui, aí vai aparecer link below, é, below data, né? Below. É, below mesmo, tá ligado? É o que vai estar escrito ali. Aí vai mostrar os dados aí, no caso do teu ID e também o Facebook, tá ligado? No caso, o nome também do usuário que você criou lá, que é justamente o que eu criei aqui agora, que é o Free2Win. Aí sim, você dá um OK que vai estar, digamos que, linkado a tua conta no Facebook, beleza? Então, assim que funciona para estar linkado, apesar. Então, tanto desse jeito aqui já vai estar salva, tá? E como é que funciona, então, quando você vai, digamos que, usar essa mesma conta para entrar em outro celular, tá ligado? Hoje eu vou supor que você está com o celular antigo, no caso, com a conta que você criou, beleza? Aí você comprou outro celular e você quer passar a conta para aquele celular, beleza? Então, você vai ter que baixar, no caso, o jogo lá no outro celular, obviamente, beleza? Você vai entrar no game, você vai entrar nessa tela aqui. Você não vai poder colocar o Go, tá ligado? Tipo assim, começar para jogar e fazer o tutorial, porque senão vai criar outra conta, não vai... Tipo assim, não pode criar um novo ID aqui, rapaziada, tá ligado? Tem que estar vazio aqui. É tipo quando você cria a conta mesmo, que não tem nada. Aí nessa parte aqui vai ter que estar vazio, se eu não me engano, vai estar só a versão aqui, né? 10.0 aqui. Aí, tanto desse jeito, você pode estar vindo aqui, então, em suporte, tá? No celular novo. Aí você vem em link transfer, tá? Link transfer aqui, Facebook. Coloca aqui mais uma vez. E aí, mais uma vez, vai pedir para você colocar o teu Facebook, tá? Aí você coloca o mesmo Facebook que tem a tua conta do outro celular, beleza? Então, você vem aqui, coloca Facebook, senha, coloca em entrar. Vai perguntar se você quer linkar aquela conta nesse celular aqui, que justamente vai ser o mesmo nome, Free to Win, vai ser o mesmo ID. Vai até mostrar o ID para vocês ali, beleza? Como não vai ter ID ali embaixo ali, para a galera que quiser conferir também, é só dar uma salvada no ID. Que aí você dá um OK e coloca para jogar, né? Tipo assim, dá um play ali que aí vai começar a baixar os dados. E aí você vai conseguir acessar a tua conta, tá, rapaziada? Na moral, assim que funciona e tal. Vamos supor que você quer fazer o seguinte também, um negócio que é bem complicado para a galera aí, que no caso fica até em dúvida, cara. É tipo assim, vamos supor que você tem um celular, aí tem um celular de outra pessoa que, sei lá, você comprou o celular da outra pessoa, porém já tem um Facebook salvo lá, tá ligado? Aí que está o pulo do gato também, porque pode ser que você baixe o índice de voltagem. Aí quando você vai entrar nessa tela aqui, já aparece o esquema de continuar o cancelar, tá ligado? Como se você tivesse colocado o teu Facebook já, porém é o Facebook da outra pessoa, tá? Então, para estar resolvendo esse problema, para você conseguir colocar o teu verdadeiro Facebook, né? A essência da outra pessoa, porque, digamos que se a pessoa não jogar o jogo, não vai aparecer nenhuma conta, ligado? Você vai colocar para continuar, vai falar que não tem dados, aí você vai ter que voltar lá para o jogo, tentar entrar aqui de novo, não vai dar certo, tá? O que você precisa fazer nessa parte de novo, rapaziada, beleza? Você vai ter que vir nessa parte aqui de cima, três pontinhos aqui, beleza? Abrir no Chrome, abre no Chrome aqui, vai abrir outra tela, beleza? No caso, vai manter o Facebook aqui, porém vai abrir outra tela, beleza? Aí você vem aqui nessa parte vermelhinha, depende de qual celular, pode ser que seja os três pontinhos também. Aí vem aqui, se o caso estiver aparecendo, pode continuar e cancelar, tá? No caso, só para tirar essa mensagem automática aí do jogo, beleza? Aí vem em configurações aqui, vem na parte de privacidade e segurança, aí tem a parte aqui de remover dados de navegação, você vem aqui e limpa os dados, tá? No caso dos três esqueminhas aqui, no período que, digamos, que a pessoa colocou o Facebook dela, tá ligado? Você for em um mês, você coloca um mês para trás aqui, tá ligado? No caso aqui, ó, últimas quatro semanas. Mas, em todo caso, é melhor colocar todo o período, tá ligado? Porque aí já limpa, digamos, os dados de... Acho que salvamento automático chama, né? Aí já vai limpar esses dados aí, você vai conseguir, digamos, colocar o seu Facebook lá, no caso, o teu, sem ser o da pessoa, que vai aparecer automaticamente, beleza? Aí vem aqui, remove os dados, beleza? Volta aqui, essa parte aqui. Beleza, aí você vai dar um cancelar, tá? No caso, em vez de você colocar continuar ou cancelar, você coloca cancelar, que aí vai aparecer essa tela novamente, que você está colocando o seu Facebook aí, para, no caso, você conseguir acessar a tua conta pelo teu Facebook, beleza? Então, basicamente, é isso que você faz, aí você dá um OK aqui e tal, você vai voltar lá para a tela, no caso, no jogo lá. Vou até voltar aqui com vocês, que legal? Voltar aqui. Pera aí, como é que eu tô morrendo? É lerdeza, né, mano? Aí vai aparecer se você quer linkar a conta, no caso, que você tinha no outro celular, aí você coloca OK e beleza. O outro esquema também que acontece muito, que a galera até confunde, é, digamos, esse negócio eu nem recomendo, tá, rapaziada? Fala pra vocês, eu nem recomendo. Digamos que você usar duas contas no mesmo celular, digamos que, trocando de conta, você tem dois Facebook, tá ligado? Você tem dois Facebook com duas contas, obviamente, tá ligado? Cada um linkado numa conta diferente ali, aí você quer trocar de conta pra conta, tá ligado? Aí, querendo ou não, você vai ter que limpar os dados do jogo, tá? Você vai ter que vir nessa parte aqui. Vamos supor que você tá com o teu, digamos, com o teu jogo aqui agora, que nem, vamos supor que, no caso, esses dados dessa conta aqui tá linkado em um Facebook já, beleza. Porém, eu tenho outra conta com outro Facebook. Aí eu quero colocar essa conta aqui. Você tem duas opções. Não, a galera sempre usa aqueles aplicativos de duplicar aplicativo, beleza? Tipo, Dual Space, aqueles esquemas, tá ligado? Aí, por lá, você consegue fazer, digamos, de forma um pouquinho mais segura, tá ligado? Porque eu nunca usei aquele negócio lá, beleza? Mas, nesse caso, então, se você quiser fazer esse esquema aí, digamos que, trocar de conta mesmo, tá ligado? De Facebook diferente, você vai ter que vir na parte aqui de... de limpar dados, limpar armazenamento do jogo, tá ligado? Você vai ter que fechar o jogo, por exemplo, tá? Vou até mostrar pra cima aqui, ó. Fecha o jogo, vem na parte de configurações aqui, beleza? Aí tem a parte de armazenamento, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Se bem que tá por jogos aqui, né? Deixa eu ver, acho que não vou conseguir mostrar pra vocês aqui. Mas, só entrar nas configurações do celular, você vai em aplicativos ou jogos, tá ligado? Aí vem na parte aqui do NXB e vai ter justamente a parte de armazenamento, tá? Que são os dados salvos do jogo, beleza? Então, o que você precisa fazer pra, digamos, que tirar uma conta e colocar outra, tá ligado? Você vai ter que vir aqui e limpar armazenamento. Você não precisa limpar o cachê, tá ligado? Você limpa o armazenamento direto aí. Que aí você vai tirar a tua conta por completo sem deslincar do Facebook, tá? Então, não pode deslincar também do Facebook pra não dar problema depois quando você for, digamos, que trocar de conta de novo, tá ligado? Mesmo assim, é uma coisa que eu não aconselho, rapaziada, porque é muito riscado, beleza? Digamos que você tirar a tua conta pra colocar outra, sendo que aquela conta que você acabou tirada não tem nenhum lugar pra deixar salvo, pra deixar, digamos, que outro celular ali. Então, é meio complicado, beleza? Aí você vem aqui, limpa o armazenamento, beleza? Depois você vai entrar no jogo e vai colocar o Facebook que eu mostrei pra você agora há pouco, tá ligado? Você vai pegar, se caso eu pedir pra você continuar o cancelar, você vê que é a conta antiga, você coloca o cancelar. Depois você tenta de novo, vai lá nos três pontinhos, configurações, privacidade e segurança e limpa o dado mais uma vez, tá? Pra tá colocando essa outra conta que você quiser colocar lá, beleza? E aí mesmo esse procedimento é sempre que eu vou fazer, digamos, que a troca de conta aqui com a galera, a galera que empresta a conta pra mim fazer, digamos, que summos e tudo mais ali, entendeu? Eu sempre pego a conta da galera. E por que que é um negócio mais seguro? Porque a conta não vai sair do celular da pessoa, tá ligado? No caso, a partir do momento que eu linkar aqui, ela vai ficar linkada em dois celulares, no caso, aqui no Blistex e lá no celular da pessoa, né? No caso, o original lá, beleza? Aí depois eu só venho aqui e limpo os dados, né? Nessa parte aqui limpar o armazenamento e a pessoa fica a conta normal, tá ligado? Sem eu ter tirado o Facebook, sem ter tirado nada, tá ligado? Vai ficar normal, tá ligado? Em esquema de linkado também, um negócio bem suado, beleza? Então eu vou voltar pro jogo aqui mais uma vez, né? Na moralzinha. Então, basicamente, rapaziada, e outra coisa, tem um probleminha também que acontece, beleza? Pra galera que não sabe aí, às vezes, mesmo você linkando o Facebook, você desestala o jogo. Na hora que você vai instalar de novo e vem em suporte aqui e link transfer, você vem aqui e coloca o Facebook, cara, e tem vezes que dá uma mensagem que fala que você... Como é que eu posso dizer pra vocês? Uma mensagem que fala que os dados não existem, tá ligado? Mesmo você tendo salvado o Facebook, então por isso que eu sempre aconselho a galera que for trocar de celular, digamos, que vai comprar o celular, sei lá, daqui uma semana, cara, guarda esse celular antigo ou linka no celular de um parente aí, sei lá, da mãe, do pai aí, no caso, baixa antes de ver lá, deixa linkado na tua conta, pra quando você for comprar o outro celular, não tem esse problema, tá ligado? Porque às vezes você vem do celular e desestala o jogo, beleza? Aí você pega o celular novo, baixa o jogo, vem aqui em link transfer, né? Que é a parte que quando tem conta linkada já, você vem sempre essa parte de link transfer aqui, beleza? Aí você vai lá e dá esse problema, tá ligado? Fala que os dados não existem, mesmo você colocando no teu Facebook, então é um esquema que é bem riscado pra galera, digamos que, no caso, perder conta, ligado? Por isso que eu sempre aconselho vocês, eu mesmo, quando eu vou, digamos, que desinstalar, por exemplo, o celular e instalar no PC, eu sempre deixo, pelo menos, salvo em algum primeiro pra depois linkar, digamos que na outra conta, no caso, no PC, por exemplo, tá ligado? Aí fica as duas linkadas também, por exemplo, eu uso o celular e o PC, mas a galera que for usar um celular só, eu sempre aconselho se deixar salvo em algum celular antes de estar, digamos que, vendendo o celular ou instalando por completo o jogo, tá? No caso, é porque o sistema do Facebook deles aqui é falho, cara, podia ter um esquema de Google Play que seria bem mais interessante, tá? Agora eu tenho mais um recado pra vocês aqui, de outro esquema também que, pra galera que for trocar de iOS pra Android, ou vice-versa, tá ligado? É uma pessoa que joga, por exemplo, no iPhone e quer trocar por Android, vocês têm que ter, digamos que, dois avisos, né? Nessa parte aqui, o que vai mudar é que você vai vir na parte de Data Transfer, beleza? Por exemplo, você, digamos que, faz a transferência do iOS pra Android, você vai perder toda a Chino Beat, tá? Que é a gema do jogo, e fica bem claro nessa parte aí. Aí você vai ter que entrar dentro do jogo, vou até mostrar tudo aqui agora. Porque não vai ter como entrar agora, porque senão vai dar uma mensagem de tutorial, tá ligado? Mas você vai entrar dentro do jogo, você vai na parte de, digamos, configurações. Aí lá vai ter a parte de Data Transfer também, tá ligado? Que justamente na hora que você clica lá, ele vai te dar uma ID, uma senha, tá? Esse ID, esse answer, é pra você trocar de iOS pra Android, ou de Android pra iOS, tá ligado? É quando você vai trocar de sistema operacional, beleza? Perde o Nobit, porém você consegue trocar de sistema operacional então. Aí depois que você fizer esse esquema, no caso, na tua conta principal que você quer fazer isso aí, Você vai ter que, por exemplo, você fez no iOS, né? Aí você vai ter que ir lá no Android, beleza? Baixar o jogo, já vem direto aqui então em suporte. Lembrando que não pode ter um ID aqui embaixo mais uma vez, tá? Vem suporte, Data Transfer, e vamos ter a parte aqui, no caso de entrar com a senha, beleza? E o ID, no caso que eles passaram pra você lá também, beleza? Lembrando que acho que tem validade de 14 dias, tá? E esse esquema só serve então pra fazer troca de sistema operacional diferente, beleza? Aí você vem aqui, coloca o teu ID, que vai ser o ID da conta, beleza? Esse ID que fica aqui embaixo aqui, e a senha é gerada automaticamente aí durante uns certos dias aí, Se eu não me engano, porque ele precisa durar 14 dias aí, né? Duas semanas. Aí você pode estar colocando aqui, que aí sim você vai conseguir transferir a conta de sistema operacional pra outros. Lembrando que aí vai ser removido por completo a conta, digamos que, do outro sistema, tá ligado? Aí não vai ter como mais acessar a conta por lá. Não tem que ser fácil da transferir de novo. Você entra na conta aqui, por exemplo, vamos supor que isso aqui é o Android que quer passar pela iOS. Você entra lá, vai em configurações, outros, data transfer, ID e password, né? Que vai pedir pra você só dar um OK lá, se dá um OK, vai aparecer o ID e data, no caso de password, né? No caso assim, data transfer. Aí você vai lá, volta pro iOS e faz o mesmo procedimento aqui. Suporte, mais uma vez, vem na parte de data transfer e coloca o ID 100, beleza? Então esse esquema é o que serve pra você conseguir trocar de sistema operacional também. E, cara, eu acho que tem outro esquema também, só pra falar pra você sobre esse esquema de link aí, pra ficar bem explicado pra galera aí. É que nessa parte aqui de, digamos que, data link, link barro link, serve pra você linkar a conta, obviamente, e também serve pra deslincar. Por exemplo, vamos supor que você quer trocar de Facebook naquela conta. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir aqui na parte de link barro link, beleza? Clica aqui. Aí se ele tiver linkado, no caso é o que parece que é o link ad, não vai ter esse note aqui atrás, beleza? Aí você vai clicar aqui. Aí você pode estar, digamos que, deslincando a conta, né? Vai pedir pra você dar um ok aí, você vai estar deslincando a conta do Facebook. Na hora que você for linkar o outro Facebook, se tiver dando aquela mensagem mais uma vez de continuar ou cancelar, sem permitir você colocar o outro, digamos que, Facebook, você faz o mesmo procedimento, tá? Vou mostrar pra vocês agora de novo aqui. Beleza, entrei aqui. No caso, pra linkar o outro Facebook, porém já aparece a tela, digamos que, no jeito ali, tá ligado? De continuar ou cancelar, beleza? Aí, no caso, você já dá um... não vai ter como você cancelar, porque se você cancelar, vai voltar pro jogo. Aí você vai ter que vir na parte aqui, mais uma vez, aqui, abrindo o Chrome, né? Um três pontinho, né? Vem no Chrome, vem aqui de novo, configurações, privacidade de segurança e imoverdade de navegação, beleza? Aí você dá uma limpada aqui nos dados, beleza? Todo o período aí pra ficar mais garantido. Aí você volta aqui, aí vai aparecer pra você dar um cancelar ou continuar. Você cancela, aí sim vai aparecer a opção pra você colocar o outro Facebook que você quer linkar na conta e deixar ela salva com o outro Facebook, beleza? Então, basicamente, acho que por mais é isso, hein, rapaziada. Todas as formas de estar linkando, linkadas as contas aí, beleza? Infelizmente, só tem o Facebook, né? Que é um esquema que é bem precário aí, querendo ou não. Mas é o método de link que a gente tem hoje em dia do game, tá? Tá moralzinha? E essa parte, cara, espero que eu fique pra vocês certinho, né? Que funciona, então, todo esse esquema aqui, beleza? Vou dar um resumo pra vocês mais rapidão aqui, ó. Data transfer, então, é pra fazer, digamos que, troca de sistema operacional, tá? Você vai remover os dados de um celular iOS pra passar pra Android ou vice-versa. A barra de link barra um link aqui é justamente pra você estar linkando uma conta com o Facebook ou deslincar o Facebook de uma conta pra passar pra outra, ou só apenas deslincar também pra perder aquela conta, né? Por exemplo, vamos supor que você tá, digamos, com uma conta. Aí você quer, digamos, que apagar aquela conta. Você vem aqui, deslinca o Facebook, vai lá na sua procuração de celular, limpa os dados, né? Armazenamento de um mouse agora há pouco também, que aí você vai estar, digamos que, jogando a conta fora e deixando o Facebook livre pra você criar outra conta, tá? Então, esse esquema também pode ser usado por essa parte aqui. E a parte de link transfer também, que é depois que a conta tá linkada em outro celular, né? Android pra Android ou iOS pra iOS, né? Tem que ser sempre o mesmo sistema operacional pra fazer a transferência aqui, pra ter, digamos que, linkado, né? No caso, a mesma conta em dois celulares ou mais dispositivos no mesmo tempo. E vai servir pra essa parte aqui, então, de link transfer, tá? Então, essa parte aqui que você pode estar acessando. Se a conta já tiver salva pro Facebook e outro celular, você pode estar acessando por aqui, então, colocando no seu Facebook, beleza? Então, basicamente, isso é que funciona essa parte, rapaziada. Espero que tenha tirado dados de vocês aí. Tenho aqui pra vocês tomando muito cuidado, tá? Porque o sistema do NinjaBotage pra, digamos que, linkar a conta é meio falho, tá? Então, tomo com muito cuidado nessa parte aí. E, basicamente, isso funciona, tá? No caso, essa parte de link, né? Então, eu sempre aconselho pra vocês, rapaziada, se caso você não tiver certeza que a tua conta vai estar salva, mesmo com o Facebook, cara, ou você não desistar do game, ou você instala em outro celular primeiro, deixa a conta salva lá, tá ligado? Coloca o link transfer lá também. Baixa o jogo, coloca o link transfer. Toma cuidado pra não ter ID aqui já, tá? Porque se tiver o ID aqui, por exemplo, eu tenho minha conta principal, tá ligado? Se eu vim aqui na parte de link transfer, tá ligado? E colocar o meu Facebook aqui, a minha conta principal vai passar por cima dessa daqui, entendeu? Porque essa aqui não vai ter nenhum Facebook salvo e vai ser, ó, descartada aí, tá ligado? Vai pro link, beleza? Então, toma muito cuidado nessa parte, então. Toda vez que você baixar o jogo, você confere se não vai ter o ID aqui embaixo, então. Porque provavelmente vai ter uma conta salva. Pode ser... Agora é a última coisa mesmo, rapaziada. Pode ser que tenha pessoa que desistar do jogo, tá ligado? Linkado, no Facebook. Aí, quando você está de novo, você não precisa vir aqui diretamente e colocar o link transfer, porque geralmente... Não geralmente, mas às vezes, a conta já tá salva aqui. Quando você entra aqui já tá o ID, aí você acessa normalmente aqui, ó. É como se o próprio celular acumulasse um esquema, tá ligado? Guardasse as suas informações, aí sem estar de novo já fica com o ID aqui, tá ligado? Então pode ser que o ID aconteça também, tá? Mas agora sim, rapaziada. Basicamente é tudo que eu tenho pra vocês sobre link, né? No caso, linkar dados de conta aqui no Jogotei, né? Pelo Facebook e pra galera que tiver alguma dúvida, deixa o nosso comentário também que eu vou tentar selecionar pra vocês aí. E, cara, toma muito cuidado, rapaziada, porque até eles não traziam um Google Play aí, um esqueminha que seja mais, digamos que confiável, tem que tomar muito cuidado, beleza? Então, assim que funciona, tamo junto, rapaziada. E é nóis, hein? Valeu! E aí E aí E aí